Olá pessoal, aqui é o Eli Parejo do canal SS Parejo Dicas em Gerais. Pessoal, hoje eu vou estar passando para vocês a dica da lateral daquela caixa que eu fiz com vocês do vidro caseiro, que tem a purpurina. Eu vou estar fazendo a lateral aqui com vocês hoje, tá bom? Bom, antes de eu passar para você a lista do material, não se esqueça de inscrever lá no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu joinha, tá bom? Para poder assim dar uma força para a gente aqui, para que cada dia mais nós venhamos, poder postar novidades e novidades para vocês, tá bom? Também se quiser compartilhar com seus amigos também, eu agradeço, tá? Assim haverá mais pessoas fazendo os artesanatos juntamente conosco, tá bom? Eu vou estar precisando, ó, vamos fazer a caixinha, né? Vou precisar de um pedaço de vela, tá? Vela e a tinta que eu estou utilizando aqui, é essa tinta que estava a combinar com a caixa, que eu achei por bem, né? Vai depender da decoração que você colocar em cima da sua caixa, a cor, a tonalidade, tudo você vai pegar e vai estar fazendo também a lateral da caixa, combinando com a folha que você colocar em cima, o desenho, entendeu? Porque não adianta eu passar a cor que eu vou utilizar aqui e você aí não vai combinar com o desenho que você colocou. Vamos estar precisando, aqui eu vou dar uma de mão de tinta branca, tá? Vou dar uma de mão, vou esperar secar. Se eu ver que ficou bem branquinho, eu não preciso utilizar a segunda de mão. Mas se eu ver que ficou meio assim, parecendo o fundo da caixa ainda, eu dou uma segunda de mão, tá? Mas pra ficar legal, nós temos que deixar bem branquinho, tá bom? Eu vou fazer isso aqui e você faz aí também na sua casa e daqui a pouco a gente volta. Aqui, pessoal, ó. Olha só, tudo branquinho, tá vendo? Pintei tudo, tá bom? O que nós vamos fazer aqui agora com a vela, ó. Você vai pegar a vela e vai chegar assim, ó. Ó, no mesmo sentido, tá, gente? Ó, não pode colocar a vela de outra forma, ó. É sempre no mesmo sentido. Aí vocês ficam observando pra ver se a vela está pegando aqui, ó. Aí você vai fazer isso em todo lado da caixa, tá, gente? É lateral só, tá bom? Não na parte de baixo, não. Ó. Aí você passa pra ver se a vela realmente está pegando. Tá? Eu vou fazer isso aqui em todo o lateral e volto com vocês. Olha aqui, pessoal, ó. Já passei, tá? Nos quatro lados. Da mesma forma, olha aqui, vocês passaram a vela nesse sentido. Agora vocês vão pintar também nesse sentido, tá bom, ó. Aqui, ó. Vocês vão também pintar no mesmo sentido que você passou a vela, você vai passar a tinta também. Tá vendo? Não pode ser o contrário, tá, gente? Tem que ser assim, da mesma forma. Depois vocês vão entender o porquê. Tá, ó. Aqui, ó. A gente vai passando, pintando tudo. Eu vou pintar os quatro lados aqui, tá? Vou pintar os lados todos aqui, no fundo também, e volto já com vocês. Olha aqui, pessoal, ó. Pintei tudo, tá vendo? Aqui embaixo eu fiz uma outra técnica também que eu vou passar pra vocês também. Qualquer hora dessa aí eu vou tá fazendo essa técnica também que fica show. Tá vendo, olha? Então, vamos dar continuidade aqui, olha. Vocês, lembrando, vocês passaram a vela assim, pintaram assim, e agora vocês vão pegar uma lixinha, olha. Eu peguei um pedacinho de lixa aqui, ó, fininha, tá vendo? Vamos lixar da mesma forma que tudo começou, olha. Uma lixa bem, bem levinho, gente. Muito leve mesmo, ó. Ó. Levinho, tá vendo? Ó. Vocês vão embaixo, voltam. Tá vendo? Ó. Bem levinho. Olha como é que vai ficando lindo, gente. Olha. Fazinho aqui também, ó. Ó. Tem uns que saem bastante, tem outros que saem pouco. Esse aqui não falta, tá? Tem uns. Lembrando que a tinta é PVA, tá, gente? Ó. Ó. Tá vendo, ó? Olha que show, gente, que vai ficando. Se vocês quiserem que fique mais, sempre a lixa bem levinha, tá? Nunca lixe com força, pra não danificar, olha. Olha como é que vai ficando, gente. Vai ficando show, tá vendo? Eu vou continuar aqui, vou terminar aqui e já volto com vocês. Olha aí, pessoal, ó. Finalizei, tá vendo, ó. Passei verniz tudo. Embaixo também, olha como é que ficou lindo, gente. Muito lindo, né? Não se esqueça. Se caso você não conhece esse verniz que eu passei aqui, que eu já fiz aqui no meu canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do verniz, tá? Que eu passei aqui. O passo a passo todinho lá pra vocês, que não vira ainda. Olha só. Então, aqui, ó, eu fiz com vocês essa tampinha, né? Que ficou show também, ó. Olha as cutículasinhas, tipo vidro, tá vendo? Um pedacinho de vidro, olha. Fiz essa tampinha com vocês. Fiz a outra técnica aqui, a pátina, tá? A pátina caseira, que eu fiz com vocês, feito com vela. Fiz aqui na lateral também da caixinha, tá vendo, ó? A pátina também, olha. Ficou lindo, né, gente? Olha aqui, ó. Ela finalizada, olha. Como é que ficou show. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de deixar o joinha lá. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com todos os seus amigos, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.